Olá meninas, como vocês estão? Hoje eu quero mostrar pra vocês como eu corto a minha franja pra ela ficar com esse caimento assim, tá vendo? Eu corto em casa mesmo, então eu quero fazer um vídeo atualizado porque há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu fiz um vídeo cortando a minha franja em casa, cortando a minha franja lateral e esse vídeo, tipo assim, tem muito sucesso no meu canal, inclusive até hoje a gente faz mais, eu acho, de 9 anos que eu postei esse vídeo no meu canal e até hoje tem muita gente assistindo, então eu resolvi fazer um update desse vídeo então bora lá, e se você não me segue no Instagram, arroba a minha almendra, lá também tem mais conteúdos e no meu TikTok, arroba a minha almendra igual o Instagram. A primeira coisa que você vai precisar é de uma tesoura eu tô usando uma tesoura profissional, que é essa daqui, e uma escovinha, um pente pra gente fazer a divisão, tá? Vou mostrar pra você, gente, é muito simples, não tem segredo. Meu cabelo tá um pouco lioso, eu preciso lavar ele ó, você pega essa parte aqui da frente, da franja, como que você vai saber a quantidade de franja que você vai pegar? Gente, é muito simples. Você vai ver pelo arco da sua sobrancelha. Então, o arco da sobrancelha tá aqui, então é até aqui que você precisa pegar de franja. Então tá certinho, tá vendo? Tá batendo certinho com o arco da minha sobrancelha, dos dois lados então eu não posso pegar mais, eu não posso vir até aqui, porque vai ficar pro final da sobrancelha então esse é o jeito mais fácil de você saber que tá certo, ó. Tá? Tá vendo? Tá certinho. E aí como que você vai fazer? Se você, eu gosto de enrolar assim, tá? Porque quando você enrola você vai dar o efeito, esse efeito jogadinho, degradê, que todo mundo gosta, pelo menos a maioria das meninas que comentam no meu vídeo perguntam, é isso. Então, esse é o truque, é você pegar a franja e fazer essa curva, assim, enrolar ele mesmo, assim, tá? Tem gente que gosta de cortar o cabelo assim, né, ó, desse jeito. Se você cortar assim, reto, desse jeito ele não vai ter o movimento e a jogadinha de franja que tem se você, tá? Bom, vamos lá. Se você quiser cortar, você corta do comprimento. O meu já tá bom, mas eu vou cortar só um pouco Se você quer tirar o comprimento, você vai reto com a tesoura, assim. Bom, não vou cortar mais que isso porque já tá na minha, na altura da boca aqui. E aí o que você vai fazer? É... Se você não quer cortar o comprimento você não vai deixar a tesoura assim. Você vai deixar a tesoura na vertical porque ela não tira o comprimento, ela só vai dar movimento pra sua franja. Então, menina, o que você vai fazer? Deixar a tesoura assim e começar a cortar, ó, bem no meio dessa franja, ó pra dar esse efeito repicado. Você tá vendo? Então, ó, deixa eu ver se a câmera tá pegando você corta assim, ó, no meio, tá vendo? E vai tirando partes do meio dessa franja porque desse modo você vai ter esse efeito repicado que dá o efeito de movimento pra sua franja, tá? Quanto mais você fizer, mais esse movimento de repicado ela vai aparentar ter. Ó, tá vendo? Então, é uma coisinha que a gente gosta de fazer no cabelo todo e tudo isso eu já não gosto. Eu gosto só pra franja. No cabelo todo fica muito ralo o cabelo. Então, eu só faço na franja. Depois que você fizer isso, então você vai vendo, tá? Quanto mais, como eu falei pra vocês, quanto mais vocês fizerem esse movimento mais repicada a sua franja, tá? Então, eu vou parar por aqui e vou deixar ela desse jeito, ó. Aí vai sair só as partes que é pra sair, pra ficar com esse movimento de franja jogada, de franja com movimento. Aí, gente, o que vocês vão fazer agora? Agora que a gente cortou ela, antes de ver o resultado, o que eu recomendo a vocês? Usem bobs. Gente, esses bobs de velcro são as melhores, é a melhor coisa porque eles são muito, muito práticos e eles dispensam o uso de grampo. Então, tá até grudando algodão aqui nele que tá perto do algodão. Então, assim, ó, gente, você encontra em perfumarias no próprio site da Shein você também encontra. O que você vai fazer? Você vai pegar esse velcro, esse bob em velcro e vai começar a pegar da ponta do seu cabelo, ó, da ponta, e vai colocar essa ponta aqui pra dentro e vai subir e deixar assim. Aperta bem e deixa assim, porque você vai ver o movimento lindo que vai ficar. Se você quiser acelerar o processo, você passa o secador. Bom, agora que você já passou a ser o secador, o secador vai ajudar a modelar de uma maneira mais rápida. Não precisa você usar o secador, né, porque ele agride o cabelo, sim, mas se você passa protetor térmico, tá tranquilo. Mas evitar é melhor. Bom, se tá com pressa, tem algum evento, alguma coisa, usa o secador. Agora a gente vai tirar esse bob. Aqui, ó. Você tá vendo? Gente, é muito rápido. E agora você... Olha isso! Olha isso! Gente, fica com a franja curta, pelo amor de Deus. Calma. E você tá vendo que já fica com o movimento? Você pode colocar a franja toda pro lado, se você preferir, porque aí dá esse efeito de franja lateral, ó. Tá vendo? Efeito de franja lateral, ó. Tá vendo? Ela fica com esse volume. Você pode parar por aí, porque, ó, já ficou... Olha, gente, ficou muito curta. Acho que eu cortei demais. Eu achei que ficou muito curta a minha franja, gente. Agora, mas, ó, você também pode deixar ela partida ao meio também, tá? Ó, eu vou deixar a minha partida ao meio pra vocês verem como que fica a partida ao meio. Fica assim, ó. Também fica jogada. Você tá vendo? Por mais que você mude, se você não deixar lateral, não tem problema, porque ela também vai ficar jogada. Vai ficar assim, com esse efeito que parece salão. Tá vendo? Que ela fica com movimento, que ela fica com volume. Mesmo que ela tá no meio, ela fica com volume. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Fica tipo aquela franja corta, né, que fica imitando, tipo, uma cortina, né? É que eu uso... Ó, assim vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Então, ela fica com esse efeito. Então, é isso, meninas. Essa é a maneira que eu corto a minha franja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no meu Instagram, rouba minha almendra, pra dar mais. Super beijo e fui. Tchau. 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 Tchau.